Olá amigos do nosso canal Destino Sem Roteiro, hoje estamos aqui em Picada Café, na região muito bonita aqui da Serra Gaúcha, vamos mostrar aqui o parque de eventos, também vamos mostrar mais alguns detalhes aí dessa região muito bonita aqui. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos, dê seu like, não se esqueça de ativar o sininho, bora lá então para mais essa Destino Sem Roteiro. Está a entrada, como já havíamos mostrado, aqui atrás tem um antigo moinho, que foi revitalizado, hoje não funciona, mas está mais a parte turística mesmo assim, aqui tem um riozinho, uma ponte, aqui estamos à margem da BR-116, com lindos plátanos aqui neste outono, aqui no Rio Grande do Sul, uns morros muito bonitos aqui. Vamos chegar aqui nessa pontezinha aqui, dar uma volta aqui, para quem não conhece aqui, né? Picada Café. A próxima a Porto Alegre, aproximadamente uns 80 quilômetros de Porto Alegre. Estar um riozinho, pontezinha, pontezinha, pontezinha de madeira, né? Balança bastante, balançando até demais essa pontezinha. Aqui é a área do moinho. E hoje funciona a Secretaria do Turismo, Indústria e Comércio de Picada Café. Aqui tem também uma antiga vila, que hoje não é mais uma vila, né? Mas sim, eles fazem rucas, fazem artesanatos, mas era uma antiga vila aqui, com as casas originais ainda. Casas de estilo e chamel. Hoje, como estamos numa terça-feira, está tudo fechado, né? Aqui é a entradinha. As pedras bem irregulares aqui. Aqui fazem uma cafeteria, o Museu do Açougue. E essa aqui é a residência Christian Kuhn, casa comercial, antiga também da época. Isso aqui tudo é original, gente, da construção original. Não sei precisar de quando, mas é a construção original, né? E o parque se transformou em volta dessa pequena vilareja aqui. Aqui é o letreiro, não deixa mentir, né? O letreiro antigo, Açougue e progresso. Muito provavelmente foi aqui que iniciou a cidade de Picada Café, né? Depois foi se expandindo. Aqui é onde eles fazem as festas, né? Aqui é onde fica o palco. Aqui mais algumas casinhas de artesanato. E tem um lindo chafariz aqui também. Lá atrás tem restaurante, área gastronômica. Geralmente fazia a festa da cuca aqui, né? Esse espaço é bem bonito. E em volta de morros. É uma área bem bonita aqui, bem... Tranquila pra levar o pessoal, pra levar as crianças. Levar a família. Hoje, como eu já disse, estamos numa terça-feira, então não tem ninguém, né? Praticamente ninguém hoje. Tá bom que assim a gente consegue mostrar também mais detalhadamente, mais tranquilamente, né? Aí está o chafariz. Belo chafariz. Olha para as crianças, brinquedos. Está pensado a brincar? Olha para as crianças, brinquedos. Aqui está a área de esportes, exercícios. Tem aqui as mesas, né? O pessoal quiser se alimentar. Uma pequena trilha aqui, entre as taquareiras, um riachinho aqui embaixo. Uma pequena trilha aqui, né? A calcinha, atrás do forno, onde eles fazem as cucas, e o outro lado do moinho, mais um pontilhãozinho aqui. É isso aí gente, quem gostou, curta nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, dê seu like, ative o sininho, e até o próximo vídeo, um grande abraço! Tchau!